Outro dia, conversando com uma pessoa, e por mais que eu não quisesse analisá-la, eu cheguei à conclusão que era 70% trauma, 20% melancolia e 10% é o que restou do que fizeram dela. Algumas pessoas vivenciam o passado de uma maneira tão dramática que não conseguem obter aquele conhecimento, aquele ensinamento do passado e viver hoje o presente. O presente é isso, é o que fizemos de nós mesmos com todas as experiências que já passamos. Então, por mais que você tenha sofrido, você também aprendeu algo, e isso pode ser usado hoje, no presente, para que você viva de maneira plena e no futuro você possa vislumbrar uma vida muito melhor. Então, abandone o passado e a melancolia você cura... Isso eu conto para você em outro vídeo. Eu sou Débora.